E aí, mãe? Deu uma multa de auto pequiri na bis e não é minha, tá no meu nome porque passou no meu nome, Chalma. E o Dirceu ia cair fora logo cedo, resolveu, hoje é folga dele, disse que ia trabalhar. Vem, Dirceu? Ia cair fora hoje, Dirceu? Vem, Dirceu? Tá tendo uma DR aqui, gente. O Dirceu faz isso direto. Não? Fala, Laura. O Dirceu corre da minha mãe. Também, se fosse ele eu corria mesmo, a multa veio no meu nome. Se ele nem é minha, 300 reais. Mas se fosse Jesus, eu também não ia querer pagar, eu não conheço você não. Ô, Chalma, será que eu não pago a bívida? Caramba, será isso? Ah, você. Falou pra mim que ia vender pra minha moto pra não pagar. É porque eu não fiz dívida, Chalma. Ô, meu Deus do céu, agora deu, gente. Gente, a multa foi antes da minha mãe pegar a moto, mas como foi antes, eu imaginei assim. O rapaz deveria saber dessa multa, não contou pra gente, foi o que eu pensei. E agora minha mãe vai encontrar esse cara nunca na vida. Mas eu encontrei, ele é gente fina, legal, e ele vai ajudar. Então, foi isso que aconteceu, por isso que eu pensei em pagar. Porque eu falei, a mãe não vai achar esse cara nunca. Você sabe que a gente vai vender, eu pago a conta do voto. Não dá a casa. Mas eu falei, você não vai achar nunca na vida esse cara. Isso que eu pensei. Então, assim, eu sabia que a multa não era dela, porque se fosse nós, chegava na porta. Nós estamos em confusão desde onde, pessoal? Mas não me deixa dormir, eu tenho um desabafo. Ô, mãe, você faz essas coisas comigo e o pessoal tem dó de você e fica brado comigo. É difícil a pessoa manter uma casa, uma família, é difícil. Mas para de drama, para de drama. Fala a verdade, você não me deixa dormir desde onde? É por causa dos negócios, eu nem consigo. O que aconteceu? Que hora que você me ligou? Fala pro pessoal aí. Nós pro pessoal. Pega lá o papel. Que hora que você me ligou? Não adianta mostrar a traca. R$380,00. Não, mostra só a multa, só o preço pro pessoal. Fez acreditar. R$380,00, R$90,00, gente. Mostra o papel, só o preço. Aqui, gente, ó. O outro papel, cara. E mostra o lugar, que é lá de alto e pequenininho. Aqui, gente, ó. Detran, licenciamento, R$390,00, que é R$86,00 de licenciamento, né? Licenciamento anual e a multa de R$303,00, ó. É de alto e pequenininho. Mostra o papel aqui, alto e pequenininho. Cadê o Diceu? Será que foi embora? Que medo de resolver a situação? Você tá aí? Minha mãe não deixa ninguém dormir quando ela tá com problema, gente. Não vai não, Diceu. Vamos resolver a situação agora. Tá vendo, Diceu? Eu caí fora de novo. Hoje é foca dele, gente. Não, não foca. Ele foi no Detran, eu fui lá no Detran, puxou o papel, trouxe pra gente e... Pessoal, é muito difícil ter as coisas, hein? Tem gente que tem três, quatro carros, eu vou falar pra você, hoje em dia eu não tô muito querendo ter as coisas, não, porque é muito gasto. Vem em conta que você nem quer. Muito fumo e nervoso também, né? E se você passa uma coisa no seu nome, rapaz do céu, vem aquela história, dono do porco é dono das porcadas, da leitoba, então o dono da motoca agora tá... Tá na sua resposta. Eu achei que o homem sabia da multa e que ele tinha passado o Jack nem nós, mas como ele te respondeu, porque se fosse eu no lugar dele, eu nem respondia você, né? Que tá no seu nome. Eu fui tá pior do que ele, eu achei que eu não ia pagar a multa. Meu Deus, eu tô com cabeça quente, ó. Eu não ia nem responder você. Por que que eu não ia responder? Manda uma força positiva pra nós aí, gente, que tamo precisando. Ô mãe, o cara disse que vai resolver, gente. O ex, o cara que vendeu a moto pra mãe, disse que vai resolver. Ele já foi muito legal de ter respondido a mãe, porque tá no nome dela. A moto. Mas a multa é de auto pequiri e foi no mês de dezembro. Antes de comprar, né? Antes de comprar. Não, mas isso mesmo. Se você entra na justiça... Eu não fui auto pequiri nem dos sonhos. Mãe, para de fazer essa cara, mãe. Dá pra provar, gente. Tô entrando no ADP. Só que eu imaginei que fosse mais difícil, entendeu? Encontrar o homem que vendeu pra gente, conversar com ele e tal. Mas ele foi super receptivo, né? Se essa moto ficar com dívida assim, eu vou deixar ela com o dinheiro. Ué, eu já tava querendo até me vender a moto ontem. Ô, meu Deus do céu. Gente, a minha mãe não gosta de pagar as coisas, não. Quando teve que pagar o documento, é um trabalho. Sim, você falava assim, mas tudo isso... Maga as contas na rua, não paga certinho? Você paga certinho, mãe. Mas você, se não precisar... Negócio de documentação de carro, você acha que é dinheiro perdido, eu acho. Eu acho que não deveria, porque a gente apagou a motoca. E a câmera, então? Tinha que comprar o cartão. Ah, não. Não, eu comprei a câmera, o cartão não. Não. Eu falei, mãe, um tripé, uma bolsinha pra câmera. Você falou assim, você compra. Você compra, já comprei. Pessoal, o meu aparelho de dente tá uma beleza, eu vou tirar ele. Ela acha, gente. O que você acha, mãe? Você acha que... Eu acho que você já apagou pelo objeto, não queria pagar mais, sabe? Então, é por isso que você quer pagar só o óculos? Só o óculos. Consulta, não? Não, porque eu tenho que comprar o óculos. Ah, e a cabeça da minha mãe não funciona diferente, gente. Dá certo, assim, na minha cabeça. Na cabeça dela não funciona. Não tinha de existir nesse mundo pra gente pagar pra fazer um exame. Por exemplo, a pessoa fazer um exame pra fazer uma cirurgia, não pode pagar o exame. E nem as consultas. Só a cirurgia. Ah, tá. Senão o dinheiro não dá, Chá. Mas mesmo tendo dinheiro, vai ser assim, mãe. Será? É o jeito da madeira. Não vem, não. Já tá me contendo. É assim, isso é assim mesmo. Deixa eu fazer meus vazinhos, tô dando mal. Quando a gente tava pra transferir a moto, eu não tenho dó de pagar pra transferir as coisas, né? Não, a gente paga a multa lá então. Mãe, Sueli de Oliveira, eu adoro a minha moto. Pois é, eu já tava tanto animada com isso. Olha, olha, um, dois, três papéis. Olha, você não pega uma coisa, você pega uma cobrema na vida. E não deixa os outros dormirem, né? Gente, ó, o que que ela fez? Era onze e pouco da noite, eu tava dormindo, a bonita me ligou. E ligou xingando, ainda brava. E ligou brava ainda. Reclamando, né? Reclamando. Eu falei assim, ó, mãe, se você não quer pagar, não paga, mãe, deixa eu dormir. Ele tem que dar um jeito nisso aí. Ele é homem muito macho pra fazer isso. Pelo amor de Deus. Precisa homem macho, com pulso firme pra honrar com as palavras. E esse é o homem que eu comprei a motoca. Pra ele escutar. Não, aí... Não é, seu? Fala assim, eu sou macho, que eu pago as contas. Fala assim. Aí me acordou. E aí eu dormi, dormi de manhã, não dormi direito. Pode ser o custo, você me pagava? Não, se a mota não fosse... Como é que é? Você me vende com a multa pagar. Você me passou de um dinheiro do prato, não me pagava. Você ia pagar pro dono? E a mota já tá no nome do dono? Você ia pagar a mota, a multa só a multa fosse dele. Ele tá falando se a multa fosse dele, coração. Mas e se já tá no nome do outro dono? Tem que pagar, né, Diceu? O cara tem que pagar, não eu, Diceu. É o cara que tem que pagar, não é, Diceu? É que foi vindo com a multa. Diceu, não é quem tem que pagar o dono da multa? É o dono da multa, Chá. Mas lógico que é, mãe. Assim é justo. Mas tem tanta gente que passa o Lé... Passa Lé nos outros por aí, minha filha. Dá consciência dele. Você acha que tem bastante gente de consciência no mundo? Saudade da minha mãe, quando eu vejo tanta situação difícil assim, não, tá de chorar, eu tenho saudade da minha mãe. Não fui para. Tá chorando, deixa eu lhe passar a lágrima. Sai daqui, mãe. Deixa eu lhe passar a lágrima da Chá. Sai daqui, mãe, tá de chorando, correndo de mim. Tá com medo eu passar... Vem cá, Chá, vamos fazer um carinho. Ô, mãe. Olha aqui, ó, já me manchei, já. Aí eu peguei e fui... Não, você me explica uma coisa dessa, amor. Você, na hora que viu o fundo da multa, você queria trabalhar. Falou que ia trabalhar na sua folga. Não, o que aconteceu? Aí, eu passei quase a noite inteira acordado, porque a bonita me acordou na hora que eu consegui dormir. Aí, agora de manhã, quando eu consegui dormir, sete horas da manhã, liga. Eu falei, mas essa desgrama desse celular, eu boto no silencioso, eu tento ir tocando. Eu não sei o que eu faço com o meu celular, vou desligar para dormir. Fazer um funk para a gente. É a mãe tentando me acordar. Para eu levantar. Para as coisas resolver. Levanta a vida para cima. Vamos agitar. Ó, mãe, é sério mesmo, é que eu estou falando para você. Eu vou desligar meu celular para eu dormir. Toda vez que eu durmo, você liga. Ó, mãe, dá para você parar quieta, eu estou ficando tonta. É a gente que quer dormir e descansar, esquecer do problema, para amanhã ficar de boa. O Dirceu disse que vai, mãe. Ele falou assim que não precisa nem eu ir, que ele vai. No dia de finado, levar os vasos. Gente, o Dirceu está meando na corda. Diz que não vai, não. Não é não, Dirceu, não é para você vender, mas eu não. É para levar as coisas, só ajudar ou levar, só. Fazendo tanto vaso aqui. Está inventando essa desculpa aí, preguiça. Aí os vasinhos, pessoal. Esse é para levar dia de finado. A pessoa não pode comprar o vasinho caro. Ou não quer comprar, compra o mais barato. Vai ser o pequenininho. Aí. Não, Dirceu, é só ajudar a levar essas coisas. A gente tem que lutar com muito esforço no mundo. Qualquer coisa a gente faz, para ganhar dinheiro honesto. Você nunca foi no cemitério, não? Não vou no cemitério, não. Mas já foi. Meu filho, eu tenho 43 anos, meu filho. 43 anos. Não, eu não vou no cemitério. 43 anos. Eu não vou no cemitério, não. Só tem as cruz, eu tenho as patinhas. 43 anos você tem. O que é? Você não vai ajudar a levar nem os vasos? Nem os vasinhos você não vai ajudar a levar? Fala. O que é que tem que ver as cruz lá? Tem que ver as cruz já catar com o meu. Tem que ver as cruz já catar com o meu. Oxe, você não passa na rua lá perto, não? Você não vai ajudar a levar nem os vasinhos? Levar ou não é? No cemitério? Não. Lá perto? Não. Pode, foi. Eu vou andar. É? Eu acho que mora. Não vai ajudar, não. Não, vai levar. Não, vai ajudar a levar. Só ajudar a levar. É, eu não gosto de calar perto. Por quê? Vai do cheiro e tá usando ele. Vai do cheiro e encher as cruz. Ah, esse vídeo tá demais, hein? A multa e o cemitério, que eu disse, eu não quero nem saber de ir nem perto. Por causa do cheiro e da vela. O cheiro e da vela, eu vou sonhando. Você sonha? Você sonha? Eu não vou estar sonhando, não. Mas ela sonhou com alguma coisa? Não, não sei. Sonhou com alguma coisa, amor? Fala, senhor. Sonhar, não tem medo. Você tem medo de sonhar? Ai, meu Deus, eu vou desligar. Não vou lá, não, não. Você não tem vó lá, não? Tem, mas vou lá, mas dá para levar. Não errou o túmulo da vó, não, senhor? Gente, esse negócio de multa tá tirando o meu sono. Mãe, para de drama. O pessoal vai te chamar de dramática. Vai falar que a Globo tá perdendo. 380 real. Pô, vai falar que tá perdendo. A Globo tá perdendo uma atriz. Então, paga lá para mim, aí eu vou dar risada. Salma, que vida, Salma. Situação? Você nem viu isso? Ai, meus amores, ainda bem que eu tenho vacimento para fazer, para distrair, aguar minhas plantas. Só isso que me faz feliz. Ai, que drama. Meu Deus do céu. Tenho certeza que você não é do signo de câncer, não? Eu sou virgem. Ainda eu sou virgem. Desde quando eu nasceu. É o signo, Charles. Que o céu é onde está a casa? Não, não, não. Não, não. É o signo de câncer, não é do signo de câncer.